Eu saindo da infância, parece até que me vejo Da primeira namorada, roubando o primeiro beijo Que pra sempre me marcou, de tudo bom que passou A saudade é o seu beijo No Nordeste eu nasci, lá tem pedaços de mim Cresci entre as plantações de milho, cana e capim Matas abertas, fechadas, derrubando a pedra das As moradas de buquim Apoiei com os vaqueiros na festa de apartação Tangei boi na boladeira, cacei, pesquei no sertão Cumprindo minha sentença, protegido pela crença Em quadrinhos que sou romãe Trabalhei nas farinhadas, ladei rio, sub-serra Espandei o carcará, se penerando pra guerra Do bom tempo de criança Trago saudosa lembrança Das coisas da minha terra Aê, vi o peixe nas enchente subindo pra desobar Meu cavalo, meu cachorro, de voce choro ao lembrar Esse passado me invade, o rumo dessa saudade Nunca parou de queimar Minha avó lendo cordel Com lamparina na mão Meu avô narrando fatos Do temível lampião Faz parte desse resumo Abelha sugando o sumo Das flores do algodão Sim, papangundo, rezado Romeiros indo rezar Repentistas improvisando Um galope à beira-mar Para falar a verdade Lá foi minha faculdade De cultura popular Nem parece que foi sonho O anjo Deus me mandou E na sol e não da noite Meu coração abrandou Com esse lindo braço A saudade é um sorriso A saudade é um sorriso De algo bom que passou Nem parece que foi sonho O anjo Deus me mandou E na sol e não da noite Meu coração abrandou Com esse lindo braço Com esse lindo braço A saudade é um sorriso De algo bom que passou Com esse lindo braço A saudade é um sorriso De algo bom que passou O anjo A saudade é um sorriso O anjo A saudade é um sorriso O anjo A saudade é um sorriso